Estamos de volta com o Vale Urgente para conferir o que foi destaque na região do Vale Histórico com o nosso colaborador Páridi Zanini. Boa tarde, Páridi. Boa tarde, Tony Breit. A equipe do BAEP, em patrulhamento pela rua Dom Bosco, no barro São Benedito, em Goratinguetá, deparou com um indivíduo de 25 anos em atitude suspeita. Ele foi abordado e com ele foi encontrado um tijolo de maconha. Ao ser indagado, confessou que em sua residência, no barro São Benedito, havia mais droga. Os policiais do BAEP foram para o local e localizaram 16 tijolos de maconha, pesando 6,9 kg. O indivíduo foi conduzido para o plantão policial de Goratinguetá, autuado em fragante por tráfico, ficando à disposição da justiça. Em Cachoeira Paulista, a Polícia Militar recebeu informação de que um homem estaria fazendo tráfico de droga. Os policiais foram para o local e encontraram com o suspeito 16 tijolos de cocaína e 30 reais em dinheiro. Próximo ao suspeito, no meio do mato, foram encontrados mais 102 tijolos de cocaína com droga. O criminoso foi conduzido para o plantão policial de Lorena, autuado em fragante por tráfico de droga, e ficou preso na cadeia de Lorena. Antônio? Muito obrigado, Pardesanini. Olha, a partir de hoje, aqui no nosso Vale Urgente, se você está em casa assistindo o nosso programa, faça como o Edilson. Põe a foto aqui pra gente, por favor. Faça como o Edilson. Tá carregando, né? Os caras põem nas costas e carregando o que fala, né? Eles estão preparando a imagem lá pra gente. Então, você pode tirar uma selfie, né? Pega uma selfie, você está assistindo o seu programa, pega o seu celular e faz uma selfie pra gente. Como fazer uma selfie, Tony? Assim, ó. Fácil. Pega, tira aí, ó. Como o Edilson fez. Eu vou fazer aqui, só pra que você tenha uma ideia. Viro a câmera e pega a gente aqui e faz uma selfie assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Aí. Fiz uma selfie aqui com o Edilson. Então, tira e manda pra gente, porque nós vamos colocar no ar todos os dias, tá bom? Então, você do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, mande no 99713-4473. Aparece na tela do seu televisor aí. E onde você estiver, tira uma selfie aparecendo a gente aqui, eu vou ficar bem posicionado aqui, pra que você possa fazer uma selfie agora e mandar pra gente que amanhã a gente coloca no ar aqui, tá bom? E fala a cidade que você mora, né? O que você acha do programa, que a gente vai ler tudo aqui, tá bom? Manda pra gente no 99713-4473. Faça uma selfie junto com você, tá bom? E manda pra gente aqui. Em Guaratinguetá, após informações do Centro de Operações Integradas, a Polícia Militar passou a procurar por uma motocicleta Suzuki Intruder. Olha essa moto aí, ó. Produto de furto em 19 de abril. O veículo tinha sido visto na rua Siqueira Campos, sentido Aparecida. As viaturas iniciaram, então, o patrulhamento e no bairro Santa Rita, também Aparecida, uma equipe avistou a moto. Após um breve acompanhamento, o condutor foi abordado na rua Padre Gebardo. E localizaram essa motocicleta aqui. Poxa, às vezes é o veículo de trabalho, né? Condução pro cara ir trabalhar, né? Foi levado para o plantão policial. O indivíduo foi reconhecido como o autor do furto pelo proprietário da motocicleta. O cara rouba a moto e ainda sai andando pra lá e pra cá, achando que é dele, né? O criminoso foi indiciado pelo crime de furto, qualificado, e vai responder o crime em liberdade. Ainda essa vai responder em liberdade. Olha aqui, eu vou te contar, ver essa polícia do Brasil é brincadeira, né? E não pare, a galera aqui já começa a participar com a gente no 99713-4473, enviando suas mensagens pra gente aqui. Grande abraço, Tony. Meu nome é Alexandre e mandou aqui pra gente. Amanhã a gente coloca. Olha aqui, rapaz. Dá pra estampar ainda ou não dá tempo? Vamos ver se dá aqui. Se der, o Lucas tá contigo aí. Tá com você, Lucas. Olha aí quem enviou a mensagem pra gente aqui. Que bacana. Obrigado pela sua participação, viu? Olha aí, já tá aqui, aqui na hora. Obrigado, hein? Olha só. Obrigado pela sua participação. Ele pega na hora aqui e já manda pra gente. Obrigado aí, um grande abraço a você, viu? Vai mandando as fotos pra gente que não der pra mandar hoje, né? O dia inteiro pode enviar as fotos aí que a gente manda aqui, tá bom? E olha só essa daqui. Essa daqui merece, ó. Vamos colocar aqui. Não dá, né? Tem que ser aqui, né? Tá na hora da gente ir embora, mas vamos aqui, ó. Obrigado aí você pela sua imagem, viu? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes e eu falando nisso. E hoje a tarde inteira, tô recebendo aqui você que já tirou, né? Vai mandando agora na hora aí, tá bom? Tem que aparecer a gente no programa. Grande abraço. Começamos a semana. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.